Fala aí rapaziada, hoje vou estar trazendo aí um tutorial sobre o main in the middle proxy que é um programinha aí que serve para você analisar e interceptar comunicação entre seu computador e outros computadores, servidores e etc. E bom, basicamente basta você acessar esse link que eu vou estar deixando aí na descrição, daí vai ter esse botão aqui que você clica nele para fazer o download. Lembrando que eu estou no Linux, tá? Eu estou usando aqui o Fedora com a interface do Tugnome, não importa nem o sistema nem a interface, mas só para vocês saberem que o sistema que eu estou utilizando aqui é o Linux, tá? Não sei se esse programa está disponível para Windows, embora eu acho que dá para rodar ele via WSL ou WSL2. Enfim, baixei aqui o programinha, vou abrir aqui a pasta de downloads, eu já tinha baixado anteriormente, então deixa eu deletar isso aqui. Então vocês baixando vai ter esse arquivo compactado aqui, basta clicar com o botão direito, extrair, daí essa pasta aqui ela tem três binários que são as três formas que você pode utilizar o main in the middle, né? Que é esse primeiro, você pode utilizar ele de uma forma não interativa, ou seja, você consegue utilizar esse daqui para escrever scripts, né? Seja em Bash, Python, etc., para conseguir interagir com ele sem necessariamente ter que ter acesso ali a uma interface interativa, né? Já esse segundo é uma interface interativa baseada em texto para terminal, é o TUI, né? Que eu acho que chama o Text User Interface, o TUI, né? Não pronunciei em inglês, e tem esse terceiro aqui que você consegue ter uma interface gráfica dele baseado em web, ele abre no seu navegador e você consegue utilizar ele de forma gráfica, embora não seja tão interessante, né? Nesse tutorial vou estar ensinando só o básico desse daqui, né? Bem introdutório mesmo, até porque eu estou fazendo esse vídeo para registrar esse programa que eu acabei de aprender, né? Aprendi nos últimos dias aí, e vou estar fazendo esse vídeo aí para quem tiver interesse em aprender também. Então, vamos lá. Você tendo acesso aqui a essa pastinha, é bom você colocar ela em algum lugar que você não vai deletar ela, né? Para você ter certeza que você não vai deletar. Inclusive, deixa eu abrir aqui rapidinho. Eu deixei ela aqui nessa pasta que eu tenho na minha home, eu tenho a pasta chamada Applications, né? Que é justamente uma pasta para eu deixar as aplicações que eu não vou deletar. Aí eu copiei e colei ela lá e aqui estão os binários, né? Então, basta clicar com o botão direito na pasta, no terminal, né? E aí eu vou copiar e colar uns comandinhos que eu deixei aqui separado, que vai estar tudo na descrição aí também. Basta você copiar e colar os três e, só para avisar, na hora que eu colar aqui, vai aparecer um erro, porque eu já fiz isso antes, tá? Então, esse erro não vai aparecer para vocês, mas, basicamente, o que eu estou criando aqui é um link, né? Isso aqui é o comando para criar um link, link simbólico. Daí, esse comando aqui, ele pega o endereço total aqui desses binários aqui e bota esse link dentro do localbin, né? Onde, justamente, você pode invocar os comandos no terminal sem ter que chegar lá no diretório em que ele está, etc. Então, pode copiar e colar os três de uma vez, dá enter. Para mim, como eu disse, aparece esse erro aqui, né? De que o arquivo já existe. Para vocês, essas linhas aqui não vão aparecer. Então, beleza. A partir daí, a gente já consegue chamar eles dessa maneira aqui, né? Em qualquer diretório, etc. Então, deixa eu fechar essa janela aqui. E vamos mostrar aqui a carinha do programa, né? Ele tá levando um tempinho ali para carregar. Deve ser por causa do OBS, que tá aberto também. Tá tomando aqui 28% da minha CPU, né? É um programa muito pesado. Mas, enfim, essa é a carinha do programa. Deixa eu botar em tela cheia, né? Esses flows são justamente as comunicações que vão estar sendo listadas, tanto de request quanto response, que tá saindo e chegando na sua máquina. Então, como eu disse, esse programa aqui é um proxy. Para quem não sabe o que é um proxy, vou dar aqui uma breve explicação. Basicamente, um proxy é o que se coloca entre o cliente, que seria o seu navegador, né? Eles colocam entre o seu navegador e o servidor que o navegador tá querendo acessar. Então, quando o seu navegador, você, sei lá, faz uma busca, ele vai estar mandando essa busca para um servidor. Se tiver um proxy no meio, ao invés dele mandar essa busca diretamente para o servidor, ele manda essa busca para o proxy. Daí o proxy, você pode, por exemplo, alterar essa busca, alterar essa requisição que ele está fazendo. E aí o proxy vai encaminhar essa nova requisição para o servidor. Aí o servidor vai processar a sua requisição, a sua busca, né? E vai te retornar um resultado. Só que, antes desse resultado chegar no seu navegador, ele vai passar por esse proxy. Aí você consegue também editar o resultado de forma a alterar o que vai ser exibido no seu navegador. Mas, é, não é nenhum bicho de sete cabeças. Então, vamos lá, vou dar continuidade aqui. Basicamente, essa partezinha aqui no canto inferior direito tem um asterisco, dois pontos, 8080, né? Esse 8080 é a porta que vai estar esse proxy. Então, eu já vou ensinar agora a configurar o navegador. Inclusive, deixa eu fazer aqui com o próprio Firefox, né? Então, para fazer isso, você precisa... Tem duas formas, né? Eu vou ensinar a primeira forma manual e a outra forma que eu utilizo, que eu acho que é mais fácil. A primeira é, você clica aqui nesse menu. Aí você vem em configurações. Digita proxy. Vem nas configurações do proxy. E aí você pode... Ó, ele vai estar por padrão escrito aqui, ó. Usar as configurações de proxy do sistema. Aí você clica aqui no manual. E você pode botar aqui... Opa! O seu endereço local, né? Que é igual para todo mundo. É o 127.0.0.1. Que é a mesma coisa que o local host. Vamos deixar o 127 mesmo? Porque... Não sei. Tá acostumado. Daí, aqui na porta, você vai colocar o que está escrito aqui. Se caso, por algum motivo, no seu eu esteja mostrando outra porta, você coloca a que estiver mostrando aqui. Não precisa ser igual a minha, tá? Então, vamos lá. 8080. Aí a gente copia isso para todo mundo. E 8080 para todo mundo também. Daí... Eu acho que isso aqui já é o suficiente. Vamos ver. Então, vamos dar OK. E agora, tudo que eu pesquisar, ou interagir, todas as páginas que eu for carregar aqui no Firefox, vão ser listadas aqui, né? Se tudo der certo. Vamos ver se deu certo. Vou vir aqui. Eu vou segurar... Eu acho que é o Shift ou o Ctrl para atualizar sem pegar o caixa. Bom, vamos tentar aqui. Não, o Ctrl não é. Acho que é o Shift. Isso. Aperta Shift e Reload, né? Para recarregar a página. A gente já viu que aqui no programinha tem uma série de entradas, né? Várias linhas que ele capturou. E basicamente, essas aqui são as comunicações que ele interceptou, né? Interceptou, talvez não seja a melhor palavra, mas... São as comunicações que ele pegou do seu computador pedindo informações para o servidor. Então, a gente pode começar aqui o tutorial do programa em si. Ah, antes disso, antes que eu me esqueça, tem uma outra forma, porque é muito chato ficar mudando a sua configuração de proxy o tempo todo. Então, tem uma extensão que eu acho muito interessante, que você pode estar utilizando, que é essa... Ó, deixa eu... Eu fiz muito rápido aqui, ó. Clica aqui nesse menu, vem addons e temas, né? Ou extensões, não sei como que vai estar escrito no seu. Daí, basta você procurar por esse aqui que eu desabilitei, ó. Mas é o proxy switcher and manager. Então, para vocês, isso aqui não vai estar aparecendo aqui. Aí, vocês vêm na caixinha de pesquisa. Proxy switcher and manager. Aí, vocês pesquisam, ele vai abrir aqui a página da Mozilla. Vai ser essa a primeira opção. Aí, basta clicar em instalar, deixa eu até desinstalar o meu aqui, só para vocês verem exatamente como que funciona. Então, vamos lá. Deixa eu atualizar a página. Então, vai ter esse... Opa! Será que não foi? Vai ter esse botão adicionar ao Firefox. No meu caso, mesmo desinstalando ele... Tá, enfim. Vocês clicam nele, vai aparecer pedindo permissões e etc. Deixa eu até voltar isso aqui. Vai pedir umas permissões aqui, aceita tudo e já era, já funciona. Então, beleza. Instalando o addon, vai ter esse ícone aqui. Você pode clicar nele. Por algum motivo não está funcionando no momento. Deixa eu fechar e abrir o Firefox de novo, né? Não sei o que pode ser. Beleza. Beleza. Então, vamos ver se está funcionando aqui. Ó. Ele abre essa janelinha. Quando ele funciona. Então, vamos voltar ali no... Man in the middle, né? Isso. Orn. Esse aqui é o site do programa que eu tinha mostrado. Então, vamos lá. Clica aqui, ele vai estar em direct. Daí, para você ativar o proxy manual, você clica aqui no manual proxy. E ele já vai ter algumas informações aqui. Só vai precisar mudar a porta, provavelmente, tá? Se a sua for 80, 81, pode deixar do jeito que está. E o meu, a primeira vez que eu instalei, por algum motivo, ele veio selecionado essa última opção. Só que não é ela que você tem que clicar. Você tem que clicar no HTTP para ter certeza de que vai funcionar. Então, é só clicar aqui e ele já vai, nesse verdinho, né? Ele já vai ficar vermelhinho o ícone. E o ícone vermelhinho quer dizer que ele está ativo. Então, deixa eu voltar aqui. Então, aqui, voltando para o programinha, vou ensinar a primeira tecla para limpar. Todas essas informações estão na tela, né? Você consegue limpar tudo de uma vez só, que é a tecla Z. Apertando a tecla Z, ele apaga tudo. Então, vamos pegar essas informações aqui novamente, né? Fazer uma nova requisição aqui para o servidor do Main in the Middle. Então, vou apertar o Shift Reload ou o Ctrl F5 também, se você preferir. E ele carregou aqui essas informações. Então, vamos lá. Começar com a navegação do Main in the Middle. Como que ela funciona? Ele é um programa baseado no editor de texto VIN, que tem as mesmas teclas ali de funcionamento, né? A mesma funcionalidade do VIN. Mas você não precisa utilizar essas funcionalidades. Como que é no VIN, né? Por quê? Como que funciona? Para você navegar para cima e para baixo, você pode usar tanto as setinhas do seu teclado, né? Ou, para quem preferir, você pode utilizar a tecla J para descer, a tecla K para subir. Aí, para você entrar numa... Para você ver as informações de alguma comunicação, você aperta a tecla Enter. Daí, ele abre essa janela que tem três abas, né? Tem a aba de Request, tem a aba de Response e a aba de Detalhes, que é a Requisição, Resposta e Detalhes. Então, para você navegar entre elas, basta você usar as setinhas para a direita e para a esquerda, ou você usa a tecla H para ir para a esquerda e a tecla L para ir para a direita, ou você pode alternar entre todas dando a tecla Tab também, se for melhor para vocês. Então, vamos ver aqui, ó, a Request não teve... Só teve aqui informações de username, gente, esse tipo de coisa, não teve nada no corpo ali da Request. Então, na Response veio o código HTML, né? Que é o que está sendo exibido aqui. E aqui no Detalhes tem uma série de informações, né? Também que talvez seja interessante para vocês. Agora, para sair dessa tela e sair de qualquer outra tela que tenha dentro desse programa, basta apertar a tecla Q e estamos aqui de volta, a tela inicial, né? Então, voltando aqui, a gente tem acesso a todas essas informações, mas se eu quiser, por exemplo, só marcar aquilo que me é interessante, né? Aquilo que, sei lá, eu estou fazendo uma análise de uma comunicação ali com o site, etc., e eu quero deixar marcado as coisas que eu tenho que prestar atenção nessa análise. Eu posso usar a tecla M. Então, por exemplo, eu vou nessa daqui, que é o indicativo... Ó, onde toda a tecla que você usar aqui dentro do programa vai ser... É uma ação que vai ser efetuada em cima do que está marcado aqui, por esses dois símbolos aqui de maior a maior, né? Então, por exemplo, para marcar e deixar em evidência essa linha ao invés das outras, né? Eu posso apertar a tecla M e ele vai criar essa bolinha aqui no canto, que é só um indicador visual ali que você pode estar utilizando. Então, eu imagino, por exemplo, eu quero ter sempre facilmente visível, né? Essas duas linhas sobre as outras. Aí eu quero deletar as outras linhas. O que eu posso fazer, então? Eu posso vir em qualquer outra linha e apertar a tecla D. A tecla D vai deletar as linhas que eu estou selecionando, né? Então, vamos lá. Eu vou deletar essa primeira linha, aí eu posso descer um pouco, deletar essa outra linha e assim por diante. Só para dar um exemplo, né? E de novo, para apagar tudo de uma vez, você pode apertar a tecla Z. Daí, agora eu vou começar a ensinar aqui uma coisa que vai ser mais interessante para quem está fazendo as análises, né? que é a tecla I, de Intercept. Mas antes, vou ensinar como que você acessa uma lista em todos os comandos. Você aperta o ponto de interrogação. Ele vai aparecer aqui com todos os comandos que ele tem no programa. Eu vou estar ensinando aí alguns deles, pelo menos os que eu aprendi, né? Existem muito mais comandos do que os que eu vou estar ensinando. Então, daí você consegue navegar aqui para o lado direito e aqui ele vai ter as expressões de filtro, que é o que a gente vai estar usando justamente agora nessa parte de interceptar a comunicação. Então, por exemplo, ele usa Regex, né? Ou Regex, eu não sei exatamente como que pronuncia, mas que é o filtro de texto que geralmente os programadores utilizam ali para filtrar coisas, extrair informações e etc. E aí você pode estar utilizando eles dentro do programa, por exemplo, aqui, usando o TIL U e o padrão de texto que você quer encontrar, né? Que você quer filtrar. Isso aqui vai estar indicando a URL. Se você botar aqui o TIL Q, ele vai só pegar, só vai dar match nas requisições que não tem resposta. E assim por diante, né? Tem várias combinações que você pode fazer, pode colocar várias juntos, conectando eles através do e-comercial, que é o exemplo que ele dá aqui, né? E etc. Vocês podem depois dar uma olhada melhor, mais aprofundada aqui, que eu também não conheço muito a fundo essa parte aqui. Então, eu vou apertar Q para voltar para a outra tela, limpar aqui de novo, que tem coisa que não interessa. e eu vou criar um filtro apertando a tecla I e vai ser TIL U para especificarmos ali um padrão que eu quero encontrar na URL. Isso daí pode ser qualquer coisa, tá? Não precisa ser o nome completo do site, não precisa ser a URL exata, mas óbvio que se você quiser filtrar bem, você tem que pensar bem qual que vai ser o filtro. No caso, eu vou colocar aqui MITMProxy, que é o nome ali do site, é o URL dele, né? E vou dar Enter. A partir desse momento, toda a comunicação que for feita com direção a este servidor vai ser interceptada, interrompida, e vai ficar aguardando os nossos comandos, ou para a gente liberar essa informação, ou para a gente alterar essa informação antes dela ir para o server e etc. Ou também na resposta, quando o server der a resposta, a gente pode editar a resposta antes da resposta chegar ao nosso navegador. Então, vamos ver isso na prática, né? Talvez tenha ficado um pouco confuso. Qual que vai ser o meu objetivo? O meu objetivo vai ser alterar alguma parte de texto aqui. Posso alterar isso daqui, colocar meu nome aqui no lugar desse texto, né? Então, eu vou dar o Ctrl F5 para recarregar a página sem ter o cache, né? Sem pegar o que já está salvo no cache. Então, voltando aqui no programa, a gente vê que tem a linha aqui vermelha, né? Dizendo que está interceptada. Então, a gente clica Enter nela. A gente vai ver aqui, ó, Request interceptada, né? A requisição foi interceptada, a gente consegue alterar os dados da requisição. Lá no nosso caso, não tem nada que interesse mudar aqui. Então, aí entra a próxima tecla que eu vou ensinar para vocês, que é a tecla A. Ela libera você para... Modificar... Para modificar, não. Ela libera o que foi alterado lá para o servidor. Então, a requisição, ela chega no servidor e volta. Daí, nós temos aqui a response, né? A resposta do servidor. Ou seja, o servidor recebeu a request, processou e respondeu com HTML. E ela está interceptada. Ou seja, ainda não chegou no nosso navegador. Tanto que está aqui a barrinha de carregando, né? O ícone de carregamento. Então, vamos lá. Eu consigo editar esse código HTML que está aqui apertando a tecla E. Lembrando que essa tecla ela vai abrir o seu editor padrão do Linux, que está salvo no seu sistema. No meu caso, é o editor VIN. Mas, por padrão, a maior parte dos sistemas tem um editor nano como editor padrão de texto. Então, caso essa tela, a próxima tela, venha a ser diferente, você pode tanto utilizar outro editor de texto quanto modificar ali a variável de ambiente chamada editor para o caminho, especificando o caminho para o VIN ou para qualquer outro editor de texto que seja de sua preferência. Então, eu vou apertar a tecla E. Ele vai abrir o VIN. Quer dizer, ele vai abrir esse menu antes, né? Esqueci dessa parte. Que aí ele vai perguntar o que você quer editar. Você pode editar o clunk, você pode editar o caminho, qualquer coisa. No nosso caso, a gente quer editar o corpo da resposta. Você pode tanto selecionar aqui, né? com as teclinhas de as setas e as teclas do VIN. Ou você pode também apertar aqui o índice, né? Dele, que é o B. E ele automaticamente vai para cá. Temos aqui, então, no VIN todo o código fonte da página. Então, vamos pesquisar aqui a palavra Meet M Proxy. Tentando identificar aqui este texto para a gente poder editar ele. Então, vamos lá. Tá, isso aqui não é. Esse daqui não é. Esse daqui não é. Esse daqui também não é. Não é, não é. Tá no menu de documentações. Também não é. Aí achamos. Quer dizer, esse daqui, ó. Aqui está o que a gente precisa editar. Então, vou apertar a tecla I para a gente poder editar aqui o texto. Eu imagino que seja aqui, tá? É, é isso mesmo. Esse texto aqui, ó. Is a free and open source interactive HTTPS proxy. Que é exatamente o que está escrito aqui. Então, eu botei o meu nome. Estou abrindo o meu nome também, não. Aí eu vou salvar isso daqui. E a resposta já está editada aqui. Vai ser um pouquinho difícil mostrar para vocês. Deixa eu scrollar aqui para baixo. Aqui uma hora aparece. Aqui, ó. Meu nome está aqui. E quando eu apertar a tecla A aqui vai terminar de carregar. Eu acho que eu demorei um pouco demais, tá? Isso aqui, talvez eu tenha que refazer essa parte porque se você demora muito ele dá um time out, né? Mas vamos lá. Vamos tentar. É. Pelo visto ele não foi justamente porque deu time out. Vou refazer essa parte aqui bem rápido. Só para a gente poder ver isso na prática, né? Então, vamos lá. CTRL, opa. CTRL, F5. Beleza. Então, eu libero aqui a request. Eu venho para cá, aperto E, aperto B. Daí eu procuro aqui o MITM. Não, deixa eu pesquisar o resto do texto, né? Is a free an open source não, is a free an open source Aí, achamos. Então, vou editar aqui rapidinho antes de dar o time out ali, né? Daí eu vou apertar a tecla A Daí vai ter outras conexões para você liberar tudo de uma vez é Shift A E vamos torcer para dar certo eu não vou garantir que vai dar certo mas vamos torcer cadê o Shift A Aê, foi não tinha ido o Shift A quando eu apertei Opa Então, deu para ver que funcionou aqui deixa eu até liberar o resto aqui das requisições está fazendo várias requisições então, deu para ver que funciona, né? Eu consigo editar a response e consigo editar request no caso, não tinha request para ser editado não tinha um corpo para ser editado mas é isso então, vamos recapitular algumas coisas aqui para você deletar tudo que está aqui de entrada no programa você apertar a tecla Z Ah, esqueci de falar uma coisa importante também caso você queira desabilitar temporariamente aqui a parte de interceptar, né? você pode apertar Shift I daí agora eu posso recarregar essa página ó, contra F5 que ele não vai interceptar daí se eu quiser passar a interceptar de novo Shift I novamente peraí tem que clicar no programa opa é, não sei ele não está funcionando deixa eu apertar a tecla Z deu algum problema aqui no programinha mas vamos lá ah, agora está indo acho que tinha travado por causa do OBS alguma coisa do tipo então, o Shift I ele alterna, né? entre funcionando não funcionando que é quando tem esse xzinho aqui na frente e o funcionando que é quando não tem um xzinho na frente então, agora se eu der o contra F5 ele vai aparecer o texto em vermelho então, beleza recapitulando aqui para limpar todas as requisições você aperta Z então, agora deixa eu apertar o Shift I para liberar, né? para fazer o negócio para poder dar os outros exemplos contra F5 agora tem um monte de informações se eu quiser se eu quiser marcar as que eu achar mais importante eu posso apertar M para aparecer a bolinha ali visual, né? para eu conseguir me localizar mais fácil daí se eu quiser deletar uma em específico eu aperto D aí se eu quiser deixa eu ver entrar, né? nas informações da comunicação eu aperto Enter aí você vai ter acesso aqui ao request response e os detalhes aperta Q para sair então vou apertar o Shift I novamente aqui para interceptar a comunicação e vou apertar o Z para limpar tudo vou dar o ctrl F5 para mostrar aqui de novo como que faz essas alterações da request da response então está vermelhinho ali está interceptado você aperta Enter aí vem na request aperta A na verdade você pode apertar A em qualquer momento em qualquer lugar daí vai travar aqui a resposta do servidor você aperta E aperta B para mudar a resposta beleza então vamos editar aqui o nome novamente vou colocar aqui deixa o like tranquilo vamos sair do programa apertar A novamente para liberar ele daí vamos apertar Q e liberar tudo Shift A vou dar Shift I também e apertar Shift A novamente para liberar tudo e aqui está novamente alterada a comunicação deixando aqui por favor deixa o like e também compartilha com seus amigos de tecnologia na informação segurança etc que essa ferramenta aqui é bem interessante para todo mundo e se você gostou aí do vídeo não esquece de deixar o like de comentar se tiver alguma dúvida se tiver alguma sugestão e é isso aí valeu aí por assistir e até a próxima